Fala galera, beleza? Meu nome é Welton Bruno, você tá no canal Tech Service One e hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre venda, tá? Mas por que eu quero conversar com você sobre vendas? Peraí, sai desse vídeo não. Às vezes você é um bom técnico, é um bom prestador de serviço, tem um bom produto, mas não ganha dinheiro com ele porque não sabe vender, justamente porque é técnico e não é comercial. Mas eu quero te dar algumas dicas aqui pra você mudar essa história e conseguir vender mesmo na pandemia. Então fica aí até o final desse vídeo que eu vou te dar, é maravilhosa, maravilhosa. Mas antes disso você sabe o procedimento, se inscreve aqui no canal, dá muito like, compartilha esse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo, é muito importante pras pessoas que precisam tanto quanto você dessa dica que eu vou te dar hoje, tá? Então fica até o final desse vídeo, vamos rodar a vinheta e vamos lá. Então olha só, eu percebi, cara, por muito tempo que tem muita gente boa no mercado. Cara, o serviço é excelente, o produto é muito bom, trabalha com a marca fenomenal, mas ainda você só consegue instalações ou consegue prestar o seu serviço somente por indicação. E talvez não é, eu posso dizer que hoje, em meio à pandemia, não é o melhor caminho pra você ganhar dinheiro. O melhor caminho pra você ganhar dinheiro é saber vender, ou seja, vender por pessoas que não te conhecem, não conhecem o seu produto, mas de alguma forma você vai chegar até elas. Pode ser numa publicação que você já usa redes sociais hoje, pode ser através do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp, do seu panfleto, da rádio, não importa. Mas você precisa vender pras suas pessoas, pra isso você precisa desenvolver o seu lado comercial. E a dica que eu quero te dar é desenvolvimento do seu lado comercial. Porque vendas está inserido em tudo que você pode imaginar. Tudo que você vai olhar tem vendas ali naquele local. Você quando vai pedir uma vaga de emprego, você quando vai flertar com sua esposa, ou flertou com sua esposa, com sua namorada, ou está flertando com alguém, é um processo também de venda. E quem ganha a negociação, ou quem consegue namorar, consegue casar, enfim, é aquele que tem uma característica que eu vou destacar agora, que é muito importante que você desenvolva esse lado. Você precisa ser um bom comunicador. Presta atenção nisso. O segredo, um dos, né? Um dos segredos da venda está em comunicação. Você precisa aprender a se comunicar bem. Quem se comunica bem, vende mais, se relaciona melhor, consegue um network muito maior, e, consequentemente, sempre quando precisar de algo, ele vai ter pessoas dispostas a investir no trabalho, a ajudá-lo, enfim. Porque se comunica melhor. O segredo de uma boa venda tem que ter comunicação, tá? Não adianta ser um bom técnico, uma boa pessoa predisposta a estudar, e não ter boa comunicação. Tanto é que você pode reparar, você tende a comprar sempre com o vendedor que se comunica melhor com você. Você tende a fazer sempre melhores negócios com a pessoa que comunica melhor com você. O seu melhor cliente hoje é o cliente que comunica melhor com você. Então, o segredo é comunicação. Então, você precisa desenvolver o seu lado comunicativo, você precisa desenvolver o seu lado que comunica. E comunicação é se relacionar bem com as pessoas. Comunicação é falar no momento que precisa falar e se calar no momento que se precisa calar, tá? E uma boa regra, um bom passo para ter uma boa comunicação é algo simples que eu vou falar agora. Parece ser bem simples, mas é importantíssimo. Cara, você precisa pensar antes de falar. Parece ser uma coisa boba, né? Falar, ué, pô, quem que não pensa antes de falar? Todo mundo não pensa antes de falar. Então, você precisa pensar antes de falar. Então, se depara agora com um cliente que você nunca viu, mas de repente você precisa conquistá-lo. Você precisa vender para ele. Você precisa fazer com que o seu produto se torne uma solução para ele. Para isso, você precisa se comunicar melhor. Porque uma das fases da comunicação é a transmissão. O que é a transmissão? Na transmissão, você precisa transmitir a sua ideia, fazer o seu produto. Por exemplo, eu vou fazer esse pendrive se tornar uma solução para você. Então, não é falando do pendrive que eu consigo fazer com que ele se torne uma solução. Mas eu vou, por exemplo, citar um exemplo. Cara, já pensou, você está lá, fez todo o seu TCC da faculdade, o seu trabalho bacana, está tudo compilado. Você fez uma apresentação importantíssima para o seu cliente no seu computador. Muito bela apresentação. Está tudo pronto. Porque amanhã você vai fazer essa apresentação. Tudo certinho, mas de repente, por algum motivo, o seu computador deu pau no HD e você perdeu tudo. Não vai acontecer isso se você tiver esse pendrive aqui. Porque nele você vai guardar todas as informações, vai transportar para onde você quiser. E se seu computador tivesse dado problema, olha, você poderia conseguir um outro computador ou até um celular para transmitir a sua apresentação. Pronto, eu transformei um pendrive na solução de um problema. E consegui me comunicar para você porque eu transmiti essa solução. Então, preste atenção. Se você quer deslanchar, quer fazer que 2021 seja diferente para você mesmo em meio à pandemia, porque não está fácil para ninguém. Então, para garimpar esses bons clientes que estão em algum lugar esperando o seu produto, você precisa aprender a se comunicar bem. Então, comunicação é a palavra para 2021. Quer mais dicas como essas? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Dá muito like aí nesse vídeo e compartilha com quem precisa, que eu vou te dar mais dicas poderosíssimas para você transformar de vez o seu negócio em algo altamente lucrativo mesmo em meio à pandemia, beleza? Espere mais dicas aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho